Sobre o Espetinho da Preta, o Espetinho da Preta é uma maneira de se reinventar hoje, né? Nesse novo mundo que nós estamos vivendo. E essa ideia surgiu na verdade com o meu acompanhado. Ele trouxe-me de presente com a Bike True. E aí a gente foi alimentando a ideia e tá dando certo, tá dando sucesso. Tá sendo uma coisa de maneira branda, né? Porque as pessoas ainda não estão totalmente na rua. Não estão com condições financeiras o suficiente pra estar abraçando a causa. Mas tem chegado devagar e tem virado um espaço de amigos. Onde a pessoa se encontra, bate um papo, come um espetinho gostoso, toma um drink. Que agora nós temos também um balcão de drink pra aproveitar a estação do inverno. Então assim, tá sendo bastante favorável. Vem dentro da nossa comunidade, no bairro do Recumprir, que é adjacente aqui do Estácio, bairro vizinho. E a gente tá com essa ideia e nós estamos se alimentando, né? A fim de que dê certo. E aí tem a parceria agora com a Artgrife, que é um trabalho feito pelo Viltinho, né? Onde ele envolve o que acontece na comunidade aqui. O Estácio, o Meio, São Gonçalo, etc. E eu tô tendo essa oportunidade de ter essa carona pra estar divulgando o meu trabalho também. Enquanto com a participação de todo mundo, a visita de todo mundo, vai ser muito bem recebida e muito favorável. O espetinho da preta, ele fica debaixo do pé do colo de frontem, na altura do ponto final do 607, da escadura recumprida, todo mundo conhece. É fácil o acesso, com uma perna, podem ficar à vontade em ir. Vai ser um prazer receber todo mundo. E aí